O artista Alfredo Henrique, artista plástico, didata, escritor ficcionista, com livros de contos, crônicos e romances, profissional aposentado, era médica, mas sendo ele médico aposentado. E aqui recebendo da autora Marisa Maia de Mello um dos seus livros. Sabe o que nós somos? Nós somos panfrades da Academia Triburguesa de Letras. Eu vim aqui para encontrar o panfrade. Que maravilha, Marisa. É isso aí. E o Henrique, a gente vê sempre a sua presença nos eventos culturais da região. Sim. E ele contribui sobre maneira, com a sua cultura, nesses eventos. Sim, eu conheci uma festa literária em Bom Jardim, que eu estava organizando. E hoje eu vejo senhor Alfredo, eu vim me certificar que é você mesmo que eu conheci há tantos anos atrás. E tem ótimas histórias para contar. Muito bom. Me estou, uma das histórias, eu fiz a minha planta da casa que vão fazer aqui em Madalena. Maravilha. Aí, que notícia boa. Agora, peça licença Marisa aí. Vem cá, por favor. Também registrar aqui com você uma conversa rápida e ligeira, para você nos falar sobre essas suas obras aqui expostas na 14ª Festa Literária de Santa Maria Madalena. Pois não, com muito prazer e muita honra mesmo. Aqui, alguns quadros daqui tem histórias. E olha aqui que beleza, olha. Esse aqui também foi uma medalha de ouro que eu ganhei. Legal. Aqui Vênus de Costas, que despertou interesse do seu colega médico. Agora, esse aqui é o quadro de maior importância aqui. Porque eu recebi medalha de ouro na Associação Brasileira de Imprensa. Mas muito bonito. E quando eu ganhei medalha de ouro, me convidaram para representar o Rio no Centenário de Portinada. Então, eu fui para Borodoschi e levei o quadro e tem entrevista na Roma, um monte de coisa, porque representou o Rio lá. Olha, e o simbolismo aqui, saudade, realmente tem muito a ver, né? É, eu quando entreguei o quadro para a exposição na Bíblia, tinha dado nome de contraste. Significava que ela amava alguém que era um soldado que morreu na guerra. Não adiantaram as medalhas que estão desenhadas ali no barco, a vela no final, mas lá na Bíblia mudaram nome para a saudade. Eu achei que era realmente a vela ali. Perfeito, 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 perfeito. Aqui também você vai muito paisagem, hein? É, isso aqui é uma residência cívica de São Pedro da Serra. Ah, isso ali. É, cívica, porque agora estão fazendo mansões. Outra, impressione. Senhor? É, para melhor. É. Parece bem nisso, lembrando esse barragem. É isso aí, ó. Está bom. Verdade. Essa desenha é se, é o que encanta lá nos jogos na primeira vista, esse tipo de trabalho, né? E ó, eu gostei, Alfreino, do seguinte, hein? Você traz muitas cores para as suas obras, e isso dá vida, né? Eu morro diante de alegria mesmo. Isso aqui eu acho o animal mais bonito que existe. E vem de um animal feito que é uma lagarta. Quanta gente na vida pode ser assim, né? Alguma coisa ruim se transformar em uma coisa bela. E ainda estou fazendo um quadro sobre isso. Muito legal, hoje. Comentei agora sobre isso. O título do quadro diz tudo, olha. Muito bacana. Essas cores, você faz esse jogo de cores. Realmente muito bacana o fundo. Esse já me procuraram comprar. Às vezes não tenho vontade de vender nada. E aqui é a orquídea que é a flor que eu mais admiro, mais forte. Toda no meu estilo de pontilhismo. E me fale uma coisa. Há quantos anos eu posso falar você? É lógico, é lógico. Devia ser, senhor. Há quanto tempo que você está nessa vida de artista plástico? Desde garoto. Desde garoto eu desenhava. Gostava muito de história em quadrinhos. E desenhei sempre. Personagens de quadrinhos. Depois andei, eu tive um grande amigo que foi dirigir o Ação Livre. Andei desenhando também capas que ele fez, essa coisa assim. E faço isso tudo sem nunca ter estudado o futuro da minha vida. E um dos sonhos meus, porque eu pretendo vir para Madalena, é abrir uma escola para os jovens. Ontem mesmo estiveram aqui os jovens e ficavam alegres. Agora dá aula completamente de graça para os crianças. Aulas de pintura. E me fale uma coisa, independentemente do exercício da sua atividade médica, você não deixou de lado a sua criação nunca. Nunca. Sempre desenhei, sempre pensei. O interessante é que eu sou suburbano, nasci no bairro de Quintino Bocaiú. Eu parece que comecei a desenhar desde garoto, porque naquele tempo as mulheres bordavam muito. Uns desenhos para botar em prateleira de cozinha. E a desenhança ia me pedir, o filho da dona Maria, para fazer um desenho e tal. Eu cansei de fazer desenho para aquela turma toda de Quintino. Muito legal. É. E você falou assim, desde garoto. E essa história de você ter apanhado pela primeira vez um pincel para lançar uma criação sua e uma tela. Já se vão aí quantos anos mais ou menos? Olha, isso foi até interessante. Eu não sabia, nunca usei pintura. Depois comecei a ler vários livros, ganhei. Mas a primeira vez que eu resolvi pintar, eu fui em uma loja no centro da cidade do Rio, Casacruz. Pedi informação ao vendedor. Ele aí me entregou uns três ou quatro pincéis, tinta e deu uma explicação. Eu pintei um quadro para dar de presente de casamento ao meu irmão. Foi a sua primeira obra. Foi a primeira obra. Feita como presente. Está na casa do meu irmão em Niterói. Foi até diretor da Maria Parreira em Marretos. Que legal, muito legal, muito legal. Foi assim. Foi uma explicação no vendedor da Casa Cruz. Tem lá no Largo de São Francisco. Tá. E destacando aqui. Esta casa sua aqui representa... Não, não. A casa que eu digo criada aqui na sua tela é de São Pedro da Aldeia. Esta aqui já é... É Pedro da Serra. Da Serra. Me perdoa, me perdoa. São Pedro da Serra. São Pedro de Simples. Eu estou desenhando elas. Já estou fazendo a sua casa em uma aldeia. Está vendo? E aqui é uma residência alemã. Muito legal. E aqui já em uma aldeia em Portugal. É. Este quadro era um desenho que eu ganhei a menção rosa na ADI. Na mesma época que ganhei a medalha de ouro aqui com este quadro. Olha, viu? Isso que dá, né? Eu falei lá com você. São Pedro. Tendo acabar... É. Falei em São Pedro da Aldeia, mas em São Pedro da Serra. Só que eu quando falei em São Pedro lá. Eu já estava de olho que na aldeia de Portugal. Então eu misturei tudo. Eu sou descendente de português. Descendente de português? De português e mais quem? Ou é só português? Português e eu tive avós por parte de mãe na Alemanha, na cidade de Essen. Eu nunca tive tempo de viajar para o exterior. Estou pretendendo agora para conhecer Essen, que foi a cidade dos meus avós. Muito bem. Eu vou por parte de mãe. Show de bola. Ó, da mesma forma que eu falei com Guina, falei com Paulino, que também estão fazendo exposição aqui junto com você aqui neste espaço, na 14ª Festa Literária. Falei para eles e falo para o amigo também. O nosso muito obrigado pelo carinho que vocês dispensam com o prestígio de vocês, emprestando-se prestígio a realização da nossa Festa Literária. Palavras, falei com agora pouco Paulino, não são suficientes para externar esse sentimento de gratidão. Isso que vocês fazem para que a nossa Festa Literária possa sobreviver. Porque vocês é que são a razão da festa. Sem estarem aqui os artistas, os criadores, os fazedores de cultura, a nossa festa não teria razão de ser. Então, o nosso muito obrigado. Eu posso dizer alguma coisa rapidinha? Pode dizer, claro. Eu quero agradecer muito, porque eu tenho aprendido muito com uma moça daqui de Santa Maria Madalena, que é Eurídice Espanhol. Uma família maravilhosa, magnífica e tenho aprendido muita coisa de arte com ela. Ela mesmo que organizou essa exposição aqui e eu fiquei maravilhado com isso. Quero agradecer muito. Passei a gostar mais de Madalena até justamente por causa dela e da família dela. Muito legal. A Eurídice é uma poetisa muito querida, muito querida aqui de todos nós madalenenses. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem. Muito obrigado a Madalena principalmente. Já fiz uma planta para casa e quero fazer isso. Olha, essa notícia me deixou muito contente. Saúde e paz. Ainda mais que aqui a torcida maior é do meu que ele falou. É. É isso... É isso... Obrigado.